Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Golfo Hoje eu quero fazer um vídeo para falar para vocês que hoje deu ruim no laranja pessoal É isso mesmo, hoje eu estava ali em Americana, fui passar, fazer um visita com uns amigos meus ali Que estavam lavando as carretas ali, parei ali, mostrei o carro para eles pessoal Aí fui dar partida, fui engatar o ré, tipo a marcha praticamente que ela encavalou, ela não ia mais cara Aí eu pisei no freio, o carro morreu e aí o carro não desengatou mais a marcha Falei, nossa, estourou o câmbio cara, pensei comigo, estourou esse câmbio, não é possível cara Bom, beleza, consegui desengatar de partida, engatado, saí, coloquei primeira, segunda no tempo Pisava na embreagem e o carro continuava andando Beleza, constei o carro, liguei para o Ruth, para o Ruth fazer o socorro E o que aconteceu? Eu desengatava o carro, dava a partida, o carro subia, gira bem lentamente E depois ele caía e caía dando estralo no escapamento Falei, meu Deus do céu, olhei a pressão de óleo, a pressão de óleo estava ok Eu falei, cara, não sei o que é Aí liguei para o Flávio, o Flávio chegou Vocês não vai acreditar no que aconteceu Você acredita que a correia dentada, o tensor soltou sozinho Graças a Deus, cara, não fez nada o motor, o tensor soltou Aí o Flávio foi, colocou no ponto Agora o carro está aqui no Ruth, vai descer o campo para ver o que aconteceu com a embreagem Que agora o pedal dela caiu, quer ver? Aí pessoal, está vendo? Agora, antes você pisava e ele continuava andando A embreagem não acionava O cabo está normal, não quebrou o cabo, nada Agora você pisa, agora está duro Ela já está caindo lá embaixo, a embreagem é nova Beleza? Aí, escapou o tensor aqui O tensor do cabo Soltou? Cara, ainda bem que não atropelou o valve Porque estava devagar, estava com o giro baixo, beleza? Agora o carro fica no Ruth, vai te botar o câmbio Vai ver o que aconteceu com essa embreagem, cara Eu não sei se essa embreagem está na garantia Ou o que aconteceu Mas, porém, vai ficar aqui o carro de internado Chega pronto, é? Baixa na rua de pressão Então pessoal, é isso aí Não esquece de escrever, deixar o joinha, o gostei, o like Eu sei que dessa vez deu ruim Mas, graças a Deus, atropelou o valve Você atropela o valve, tem que fazer cabeçote, fazer tudo de novo Mas pelo menos foi só a correia Agora aproveitar, que essa correia já é velha, escorreia dentada Ela é aquela de 124 dente Aí eu vou comprar agora, trocar E vou trocar o tensor também Aproveitar, já troco o tensor E vai desmontar o câmbio, ver o que aconteceu com a embreagem aí Aí durante a semana o Ruth vai fazer Ele vai falando comigo Eu vou atualizando vocês aí, pessoal Beleza? Então é nóis, por cá Bom Já é quase sete horas da noite Ele fechou, tá ligado? Vai colocar o alarme, soltar o cachorro E nós tomamos o que aqui? Cachacinha Né? De salinas Eu não vou dirigir, meu carro quebrou o cabo de embreagem Não sabe Eu acho que é o cabo de embreagem Mas quebrou Meu carro tá parado Vai trocar a correia dentada Vai trocar o tensor Ele tava aqui, ó Leandro, mecânico, Rudy Olha lá quem é o Renan, ó Chefe da Toyota Lembra? Do Chevette? É esse mesmo É o cara Ali tem o Leandro, filho dele embaixo ali E... Não, patroa Fazendo vídeo no canal do YouTube E aí tá o Santana Que não vai embora pra casa O Rúdio Maíra perto da minha casa Ô... Ô Renan, você vai pro lado de paraquedas? Hã? Vou ir bebendo em casa, vamos? Não, na sua casa jamais Não vou na casa do Renan Porque eu já marrei um fogo lá Eu sei como é que é Beleza Olha lá, o cara dando satisfação pra mulher, ó Porque para seis horas Chega às seis e meia Já é sete horas E o cara chegou em casa ainda Vai falar o que, véi? Olha aí Meu Deus do céu Olha o Santana do Rúdio, ó Leandro, mecânico, monstro Chefe da Toyota Olha aí Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô fazendo vídeo com a... Pera aí Pessoal, deixa eu falar Eu tô fazendo vídeo com o celular Porque o seguinte Minha GoPro, ela deu pau Ela... Eu dei uma freada Ela foi pra frente Ela bateu no sualho E ela não ligou mais E tá na manutenção Pra ver se consegue resolver esse problema aí Então, por enquanto, é vídeo celular O celular grava melhor do que ela Mas tem suas limitações Bora, Rúdio? Ô, tu vai deixar em casa? Não é nada Vou deixar aqui, ó Vou deixar não Daqui Eu já mostrei pro pessoal Ó, segura aqui Segura aqui Que que é isso aqui? Gasolina? O injetor Hoje é 3A a bófa na vida Olha aqui Tirou gasolina do carro Vai bebendo, gente Mentira Essa pica é de Salinas, rapaz Cadê a chave do carro? Essa pica é eu O cara é dono do carro Não sabe nem que tá a chave do carro Cadê a chave do carro? Você não saiu com o carro? Saí, mas daquele mesmo lugar Olha, o cara sai com o carro Larga a chave lá dentro Vai ter cabelo Ficindo de novo O cachorro vai morder o cê? Jesus amado Qual dele? Tem um monte de inútil aqui Pessoal, esse vídeo aqui é vídeo de bêbado, tá? Eu não dirijo Olha, dois paraquedistas aqui, ó Olha, dois paraquedistas Deixa eu ver aqui Ô, Renan, mostra aí Vou ter que cortar o cê, hein? Olha, dois paraquedistas Cê é louco, cajueira Olha aí Olha isso aqui Olha isso aqui Fala se não é bonito Hã? Cê é louco, rapaz Que bundinha top Eu conheço, eu já fui aí já Ô, Rúdio Vambora, Rúdio Sai no YouTube e acabou Cê vai curtir E vai falar assim Da hora Bora, bora Quem tem há de sossego Por que você acendeu a minha luz? Porque eu quero filmar você Você é preto Direito sem racismo aí, ó Então o processo Então o processo é eu, caralho Direito do racismo Direito de racismo É lógico O Rúdio é tão preto Mas preto, preto Que nem líquido Porque sem preto Ai, você zoou o Rúdio Sabe por que ele é neguinho, cara O Rúdio é meu amigo, velho Vai te fuder Ó, tô indo me abastecer Dez reais cada um aqui Vai dar um bagulho da hora Vai, não? Não, vai reto Ué, porra Bora Caralho, velho Vai, Cudibu Pensa num carro manco Cadê o farol? Tô louco aí, tá enxergando? Não, como é que eu vou filmar, cara? Tô louco, não enxerga Não tem farol, tem farol? Não tem não Tá ligado a lanterna É xerenão, xerenão não claria, velho Não é xerenão, não Tá ligado as lanternas, tá bom A única coisa que parece que é o gonfinho Vamos lá Salve, rapazes, todos bem-vindos Hoje com o chefe da Toyota Renan Thalinos Também que ele vai cortar essa parte Boa bosta Já sortei um monte de vídeo falando que ele é o chefe da Toyota Sabe os caras de meu vídeo? Meu vídeo é pequeno, meu canal é pequeno, rapaz Olha o movimento, cara, do céu Olha aí O cara passou rasgando rondinhas, viu? Vai, vai, acelera Tomou o pau do rondinha, aspirado Carro manco, velho Só bate, ó Você só bate em golfe 1.6, manco Ai, cara Foda o rondinha, Renan O rondinha deu pau no Rudi Lina Aspirado O rondinha deu pau em mim Eu não tava nem na pista Não, mano, segue direto e pega ele Pegar ele é útil O cara passou três vezes por hora Ah, você é manco mesmo Você é louco, rapaz Aí você vem Nossa, cadê o farol, velho? Vai bater no guarda-reio Aí você vem para... Aí você vem para o cego, eu Aí você vem para mim Ai, meu, meu, Santana Deu pau no 1.6, hein? Ah, 111 Olha, olha Tomou o pau de bota, velho Puta que pariu, velho Tomou o pau de bota na direita, velho Ela passou pela direita Vai passar aonde? Aqui ou lá? Vai, para Só barulho, só barulho Só barulho, só barulho Olha, já acaba Já acaba É curva, tio É curva? Mas não corre A hora que você freia na curva, eu vou Ai, credo Agora dá para ver tudo o boi, pessoal Eu vou reforçar o que eu falei no escuro Pera aí Oi, te põe... Ô, Renan É, eu Renan, fala o que aconteceu na pista, Renan Você que é um cara fera Não, moça Ele tomou pau de quê? Porque está vazando Só 50 Ah, lembrou, né? Lembrei Ai, viadão, mãe Não pediu o mangote hoje, né? Puta, esqueceu Não lembro Eu vou colocar a sua voz, né? O Santana... O Santana tomou pau de o quê? Ui... Deu quid? Ah, toma Toma, toma, linda Já tomou Já tomou, já Mano, Santana... Ô, agora é sério, mesmo Sem brincadeira Pessoal O senhor que passou Rangão Você viu? Você viu? Não, não, não Não, parece que não dava O Rui estava saindo de pista, né? Não dava Pessoal, agora é sério, mesmo Ele estava saindo de pista, né? O cara já passou reembalado, né? Vai buscar ele só o laranja, mesmo Truco! Sete, sete, sete Ui... Ui... Aí, ó O carro tomou pau De um Civic aspirado, velho O cara passou lambendo Olha Vai vendo isso aqui Aí ele falou que não tinha combustível Como se o carro dele fosse turbo Eu não cabe em cima do dinamômetro Fala, Renan Fala, Renan Fala, Renan Fala, Renan Ui... Vai, 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 vai Olha aí Olha a carreta andando sem corola, ó Não, sem, carreta sem corola Ui... Tem mais radar, Renan Já sabe É, mais radar Aí, neguês, ficou Não aguenta Narciso ficou, não aguenta, não aguenta Não aguenta o motor Agora em busca da... 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 da Simone Que é 80 por hora Vai lá Vai lá Tá, vai lá, né? Tá, vai lá Leandro? Tá aí Tá, vai lá Leandro saiu fora já Tá aí Cigano, né, mano? Para o galão, hein? O outro, piscando por alzinha da frente Vai fora não, hein? Vou gravar, pô Se quebrar, o Renan já arruma O caminhão não sai não, mano O caminhão não sai, né O cara de trás tá piscando É o cara de trás, mano Olha, olha Que pressão Vai na frente Não vai sair, mano Esse é o tipo de motorista Não sai, mano É uma merda Vai ter uma pau no centro Pelo amor de Deus Olha Acabou já Sai, saveiro Sai, saveiro Sai, saveiro Sai, aqui tem pressão, filho 2L e jetado Sai, city Sai, city Sai, sai, sai Puta que pariu Olha, olha O cara tomando pau Olha o cara tomando pau Vai segurar Ah, vai tomar no cu, velho Você já tá ligado O cara não vê Nossa 120 no frente A temperatura 120 Sai, gente Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Uuuh Ah, que depressão, filho Que depressão, hein Você fala do Flávio, seu nóis é grande Entrada lá na frente, mano Dá nada Os caras aqui é louco, não deixa a gente entrar É o 200, não, esquece Não, não, brinca não Isso aí é a TS200 Esse carro é 80 pau Ah, eu tô lá vendo o valor Meu carro vale 10 e eu empurrei 200 o quê? É 20 quilos de torque 200... Quilograma de torque É 20 quilos de torque Não dá 20, dá 19